no Rio de Janeiro porque o governador do Estado disse que o Ministério das Relações Exteriores avacalhou a Polícia Militar do Estado. A declaração ocorreu após questionamentos em relação a uma abordagem de policiais a adolescentes de 13 a 14 anos em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Três dos quatro jovens abordados são negros e filhos de diplomatas estrangeiros. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que os agentes desceram do carro e apontaram os fuzis para os menores. A família acusa a PM de conduta racista. Dois dias depois do episódio, que aconteceu na semana passada, o Itamaraty enviou um pedido formal de desculpas aos embaixadores do Canadá, do Gabão e de Burkina Faso. Em agenda hoje, porém, Castro disse que houve um julgamento precipitado dos agentes envolvidos e que eles serão punidos se algum erro for comprovado. Bom, tem imagens mostrando a abordagem. É bastante questionável a abordagem feita pela Polícia Militar de jovens. Os policiais saem da viatura com fuzis, com armas grandes, apontando para esses jovens que estavam simplesmente caminhando, que não correram, que não reagiram, que não fizeram absolutamente nada, apenas assistiram a essa abordagem que aconteceu. Vamos aguardar as investigações para ver mesmo se não houve nenhum erro de procedimento. Mudando de assunto.